O que me fez, o que me faz, o que me fez e vai fazer muito mais O que me fez, o que me faz, o que me fez e vai fazer muito mais O primeiro conto sintético do ABC Foi a obra do Guirica, o que me fez, o que me fez É a família de participantes, grande mapa soma um grupo Acabou, virando o maior campeonato do mundo Agora planejaria justa, você vai ver Pode chafar, sei, mas antes venha conhecer Mas antes venha conhecer O tempo passa, você sabe como é E pra os velhinhos do que lhe entregou o valor do pé Sensação na quarta-feira vai laver O trate de oitenta ensinando o que é viver Foi porque... O que me fez, o que me faz, o que me faz, bate chapa seis O que me fez, o que me faz, o que me fez e vai fazer muito mais O que me fez, o que me fez, o que me fez, o que me fez, vai fazer muito mais E vai fazer muito mais